E a gente está de volta aqui da Eveline para mostrar mais opção em cozinhas para você. E eu só quero lembrar que aqui é tudo em quatro pagamentos. Agora, se você preferir, eles fazem até oito, né, Dino? Temos até oito pagamentos também, se a pessoa preferir. O que é legal também, as cozinhas todas aqui têm cinco anos de garantia. Eles fazem o projeto do jeitinho que você quiser. Trabalhamos com a estrutura dos armários, é incompensado, não é aglomerado. Porta em poste, formes ou então em árvore ou plato, se você preferir. Vamos passar preço, Dino? Olha, só para você ter uma ideia, cozinha pós-formes, branca com cachorro e cabloco, branca também, não é aglomerado, estrutura incompensável. Toda essa parte, desde lá até aqui... A parte superior? A parte superior, você vai pagar quatro parcelas de R$ 454,00. Preço bom. E a parte inferior? A parte inferior, inclusive com gabinete para lavar louça, quatro parcelas de R$ 164,00. Tem também uma outra cozinha que está assim, uma graça, com o detalhe dos puxadores dourados. Quanto está saindo a parte superior? Fala para a gente. Olha, essa é a Cozinha Brasil Super Luz, com opções em branco e cinza também, tá? Armários longos de 1 metro, caixa incompensável também. Essa parte superior são três peças, tá? Armário duplo de 1 metro, armário duplo de R$ 70,00, mais de pota-papel. E o preço? O preço, quatro parcelas de R$ 139,00. Tá bom, o preço também. A parte inferior... A parte inferior, gaveteiro, com gabinete triplo, R$ 70,00 de altura, você vai pagar quatro de R$ 149,00. Quatro de R$ 149,00. Tem muita opção de cozinhas para você aqui na Everline, que vai ficar com esta promoção até sexta-feira. Eles abrem de segunda a sexta, das nove e meia até às oito. No sábado, das nove e meia até às seis. E no domingo, das dez da manhã até às seis horas da tarde. No domingo, só de Pinheiros está aberta, que fica na rua Teodoro Sampaio, 988-1302. Tem também na rua Voluntários da Pátria, 1770 em Santana. E na rua Monteiro de Melo, 93 e 105 na Lapa. O telefone, Dino, para o pessoal ligar. 853-8584, para melhores informações. É, Everline, aqui sua cozinha fica daqui, ó. A qualidade aqui faz a diferença, não deixe nos visitar. Então vem.